Eu te quero muito Como tu não sabe Como nunca nadie Llegaria a querer Sé que é impossível No devo te ver Pero eu te juro Que todo está perdido É algo mais grande Mais grande Mais grande Mais grande Mais grande Que toda minha vida É algo mais forte Mais forte Mais forte Não devo quererte Que devo fazer Porque estou Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado De ti Lástima É algo mais grande Mais grande, mais grande Mais grande, mais grande Que toda mi vida Ay, 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 ay É algo mais forte Mais forte Mais forte Não devo quererte Que devo te fazer Porque estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado De ti Porque estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado De ti Obrigado